Fico de lado, do gelado e toca com força, vagabundo pra me deixar de chorar Pra me deixar de chorar Pensa e me acabo, pensa e me acabo Quero nos provocar Pensa e me acabo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Sem transformação Música N никогда Música Música O que é isso? 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 Respeitem o melhor do mundo, e agora, recordista, Cristiano Ronaldo, 15 gols numa mesma edição de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões 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 A CIDADE NO BRASIL